Depois do anúncio do governo do estado sobre o pacote de medidas para reforçar a segurança nas escolas, uma nova proposta também pode ajudar na prevenção à violência nas unidades. A Assembleia Legislativa vai analisar um projeto que permite que policiais e bombeiros militares nativos possam voltar a exercer as suas funções como voluntários e atuarem nos colégios. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado estadual Fábio Oliveira e também com o deputado federal Deltan Delagnol, que hoje estão ao vivo aqui nos estúdios do Tarouba Notícia. Muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui no programa, obrigado pela presença. Alegria é nossa, Cid, nossa honra. Nossa honra, Cid, muito obrigado e é honra nossa estar conversando com o teu público, com Londrina e toda a região. Muito obrigado. Fábio, nós tivemos, e deputado também Delagnol, nós tivemos a tragédia em Santa Catarina na semana passada que não tem como não citar esse caso, né? Um crime extremamente covarde, brutal, em que crianças inocentes foram mortas. Para evitar que uma tragédia como aconteceu, não só em Santa Catarina, mas também em outros estados brasileiros, o que o governo estadual e federal está fazendo para evitar casos como aquele? Fábio, o primeiro. Exatamente no dia da tragédia, daquela monstruosidade que aconteceu lá em Blumenau, Cid, nós entramos com um projeto de lei, nós reunimos o nosso time e nós nos debruçamos sobre o problema que envolve a segurança das escolas. E nós entendemos que nós deveríamos entrar com um projeto de lei que pensasse na prevenção. A parte do momento e o pós, a gente deixa isso para a polícia e para o setor de segurança cuidar. Como legislador, nós pensamos de que forma que nós poderíamos prevenir casos como esse, que aconteceram em Santa Catarina, acontecessem no Paraná. Nós já temos dentro do governo do Estado, nós já temos dentro da estrutura do Estado, a possibilidade de se trabalhar com militares da Polícia Militar dos Bombeiros, que são da reserva remunerada, mas eles trabalharem num projeto que se chama CMEIV, que é de forma voluntária, mas remunerada também, eles auxiliarem no trabalho policial do Estado do Paraná. Acontece que esse projeto, ele não previa que esses profissionais qualificados, vindo dos oriundos da Polícia Militar dos Bombeiros, eles pudessem também atuar diretamente numa situação parecida com essa de colégio e também não era previsto que eles atuassem numa espécie de curso para os professores e todas as pessoas que trabalhem numa escola. Então, nesse projeto de lei, nós ampliamos a atuação deles para que eles possam fazer o patrulhamento não só interno, mas também externo, e não só das escolas cívico-militares, mas todas as escolas também não cívicos-militares do Estado do Paraná. Como legislador estadual, como deputado estadual, eu não posso interferir numa legislação municipal, isso fica a cargo dos vereadores. Então, nós pensamos nessa lei a nível de escolas estaduais. E além dessa questão do patrulhamento, da ostensividade, nós pensamos numa segunda questão também que eles poderiam nos ajudar com toda a experiência que esse profissional tem, que é preparar os professores, diretores, alunos e pais também para uma situação de emergência dessa. Obviamente que o projeto não seria deles, mas sim da Secretaria de Segurança Pública, e eles seriam os aplicadores dessa metodologia. Então, nós colocamos esse projeto de lei com a clara intenção de nós prevenirmos o que aconteceu em Santa Catarina para que não aconteça aqui no Paraná. Não é o momento de nós politizarmos esse assunto, não é o momento de nós partilharmos esse assunto, mas sim de nós agirmos. Agirmos de uma maneira forte, coesa, concisa, para que a gente possa dar ferramentas para que o governo do Estado possa trabalhar em função disso. Quando a gente fala em policiamento nas escolas, é sempre um tema polêmico, né? Policial dentro da escola. A gente vê muita gente contrária. Eu sou extremamente favorável, porque eu tenho dois filhos e eu gostaria muito, toda vez que fosse levar meus filhos na escola, que tivesse um policial lá. Eu teria segurança. Por que a gente vê essa rejeção tão grande, deputado? Eu acredito que a gente está vivendo um momento polarizado da possibilidade de se ter arma ou não se ter arma. A ideia é do armamentismo e o não desarmamentismo. Eu sou um deputado estadual que eu sou a favor de que cada cidadão, ele tenha o direito, a opção de escolher se ele quer ter uma arma ou não, desde que ele tenha condições de se ter essa arma. Então, eu acredito que por nós vivermos essa dicotomia de entendimentos entre o direito de ser armado e o direito de não ser armado, a obrigação de não ser armado, coloca essa discussão de se ter um policial dentro das escolas. Obviamente, como em qualquer local, qualquer empresa do mundo, do Brasil, do Paraná ou de qualquer cidade do Estado do Paraná, nós temos ótimos profissionais, bons profissionais e profissionais medíocres. Dentro da Polícia Militar do Bombeiro não é diferente. Só que nós não podemos colocar o policial ruim como sendo a regra quando ele é uma exceção. A Polícia Militar do Paraná, sim, é uma das melhores polícias militares, se não a melhor Polícia Militar do Brasil. É extremamente preparada e eu tenho plena convicção que um policial, sim, dentro da escola ou fora da escola, ele pode, sim, prevenir uma situação como o que aconteceu em Santa Catarina. Maravilha, Deltan. A maioria desses casos que aconteceram foram praticados por adolescentes. teve esse caso de Blumenau, que foi um homem de 25 anos de idade, né? Mas, em São Paulo, um garoto de 13 anos que matou a própria professora. E outros casos também de adolescentes envolvidos com esses crimes nas escolas. Está na hora da gente começar a pensar em mudar o ECA? Com certeza, Cid. Eu tenho três filhos. Minhas duas filhas menores têm a mesma idade das crianças que foram mortas nessa tragédia. E quando elas chegaram da escola naquele mesmo dia, eu dei um abraço que tinha um significado totalmente diferente naquele dia, tinha um significado de gratidão a Deus por elas estarem vivas, mas, ao mesmo tempo, tinha um significado de indignação, de revolta, porque aquele abraço que eu estava dando era um abraço que outros pais tinham o direito de dar naquele dia, de ter a vida dos seus filhos protegida, a segurança protegida, a segurança respeitada, e que eles não puderam dar aquele abraço naquele dia. E, naquele dia, eu firmei um compromisso público de fazer tudo o que eu tiver ao meu alcance para a gente poder lutar pela proteção das nossas crianças num espaço que deveria ser o mais seguro para eles, que é o espaço das escolas. Nesse sentido, a gente precisa avançar não só em medidas de prevenção como essas que o Fábio mencionou e pelas quais ele está lutando aqui, detectores de metais, policiamento ostensivo, inclusive com policiais aposentados, de um modo altamente vantajoso para a sociedade, com boa relação de custo-benefício, mas a gente precisa trabalhar a punição adequada de quem pratica esses crimes horríveis. Essa pessoa que praticou esses crimes em Blumenau, ele já tinha passagens policiais por posse de drogas, por violência, por ter esfaqueado um cachorro e ter esfaqueado o padrasto. E ele estava solto, bandido nas ruas. Eu não posso concordar com uma visão de política criminal que vitimiza o bandido e que criminaliza o policial. É o contrário, a gente vive uma inversão de valores. Essa pessoa tinha que estar na cadeia e esses crimes não teriam sido praticados, vidas teriam sido salvas. Nós não podemos concordar com a falta de prisão em segunda instância. Os processos nunca acabam no Brasil, as pessoas nunca vão presas. Nós não podemos concordar com a política de um governo que, quando esteve no poder, ao longo de oito anos, mais até depois teve o governo do Dilma, mais quatro, seis anos, ao longo de 14 anos, todo final de ano eles perdoavam dois terços das penas dos ladrões e dos homicidas. Nós propusemos uma proposta de emenda constitucional contra isso e a gente precisa conversar seriamente sobre a redução da maioridade penal, porque existem gráficos, evidências que mostram que o número de crimes por idade vai aumentando até 17 anos, quase 18, e reduz a partir de 18 anos, o que é uma evidência de que a punição séria de crimes é, sim, um desestímulo à sua prática. E já teve uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição aprovada nesse sentido para punir adolescentes a partir dos 16 anos como adultos, mas vão ficar em prisões separadas sempre que praticarem crimes hediondos ou violentos. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas foi barrada no Senado Federal pela atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Outro assunto, o senhor entrou num assunto que não tem como a gente não abordar aqui, né? Corrupção nesse país. Esse é um país que eu posso... Eu sou um fã do senhor pelo trabalho que o senhor fez na Coração Lava Jato, um exemplo para todo o país. Ganhou meu voto, tem meu voto, porque eu sou realmente um fã. Falei para o Moura aqui também, também sou um fã dele, por tudo que vocês fizeram. Foi uma referência a nível nacional. Esse país tem jeito ainda, porque assim, eu estou vendo os políticos corruptos voltando para o poder e quem colocou os caras na cadeia, os bandidos na cadeia, quase sendo presos. Como é que eu posso acreditar que esse país tem jeito ainda? Cid, a gente vive uma total inversão de valores. A gente vê todas as peças dos grandes esquemas de corrupção sendo recolocadas. A gente tem os mesmos agentes públicos e um governo que colocou em vários ministérios pessoas que estão envolvidas em escândalo e não os retira. Tem Valdês Góes condenado em um tribunal colegiado, superior ao Tribunal de Justiça, por desvio de dinheiro e segue lá. Tem a ministra do Turismo que veio à tona um escândalo de desvio de dinheiro do Fundo Eleitoral, que é dinheiro público e continua lá. A gente tem o ministro das Comunicações que continua lá, apesar de ele ter destinado recursos para construir estradas às margens da sua fazenda e que tenha funcionários fantasmas, segundo as notícias, estão divulgando. Nós temos ainda um ministro da Secretaria de Comunicações que tinha um patrimônio declarado de 200 mil reais, Paulo Pimenta, e apareceu com um apartamento, só um apartamento, de mais de 3 milhões de reais. E mais, eles derrubaram a Lei das Estatais, que era uma lei que buscava fazer com que as indicações para os cargos nas empresas estatais, como Petrobras, como Eletrobras, fossem de pessoas que tinham competência técnica para aquilo, que tinham experiência para aquilo. Eles derrubaram para permitir nomeações político-partidárias. Centenas e centenas de cargos, de conselhos de administração e de diretorias estatais vão ser aparelhados. É o que aconteceu na Lava Jato. Eles aparelhavam e obrigavam aquelas pessoas a arrecadar propinas. Então, a gente tem uma derrubada das leis das estatais, a gente tem o desmonte dentro da Contraladoria Geral da União do setor de combate à corrupção, ver se pode uma coisa dessas. Mas, partidos da base do governo entraram com uma ação, isso é inacreditável, Cid, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que as empresas que confessaram seus crimes, confessaram a corrupção e que se comprometeram a devolver o dinheiro desviado para os cofres públicos, entraram com uma ação para que elas não tenham mais que devolver o dinheiro. Que país é esse? O que eles querem fazer? Dentro da Petrobras tem um setor que impede a prática de corrupção, que é o setor de compliance, e o presidente da Petrobras, nomeado pelo Lula, ele disse que é um entulho da Lava Jato. Eles estão colocando as mesmas pessoas, os mesmos interesses, os mesmos empresários, as mesmas empreiteiras beneficiadas, todas as peças no mesmo lugar. Como esperar que o resultado vai ser diferente num ambiente em que a gente tem mais impunidade, em que eles acabaram, o Supremo derrubou a prisão em segunda instância, mandou as investigações de corrupção para a justiça eleitoral. Então, a gente vive em um cenário muito preocupante no tocante aos desvios de dinheiro público nesse governo. Estão aí todos os indicativos de que isso vai acontecer, é uma questão de tempo para que os escândalos venham à tona. E a questão é que, como brasileiro, eu vejo esse cenário e eu tenho duas ações que eu posso ter diante disso. Eu posso ficar frustrado e desistir do país ou eu posso ficar mais indignado, usar isso para alimentar a minha indignação, minha vontade, trabalhar a minha determinação e trabalhar com fé, com perseverança, com estratégia, com dedicação, que é o modo como as grandes democracias conseguiram vencer a corrupção, conseguiram vencer os seus grandes problemas sociais. As pessoas que mais a gente ama na vida, a gente jamais existiria delas. E lutar pelo nosso país é lutar por elas, é lutar pelas pessoas que a gente mais ama. Por isso que, se o brasileiro não desiste nunca, que a gente possa ser brasileiro e não desistir do nosso país, Cid. Por isso, nós precisamos de pessoas como vocês lá no poder. Muito obrigado. Cid, eu quero agradecer. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, tá? Deputado, muito obrigado também. A disposição. Bom final de semana para vocês. Parabéns por tudo que o senhor fez à frente da Procuradoria, prendendo, colocando esse monte de corrupção na cadeia, mas que, infelizmente, estão todos soltos de novo. Cid, obrigado. Não desista. Precisamos do senhor. Não desisto, mas eu conto com vocês para que não desistam também, porque a nossa força é a força que vem de vocês. A gente vai fazer o nosso melhor. Eu vou fazer o meu melhor para honrar o seu voto, para honrar o voto de todo mundo que votou em nós e todos os paranaenses que são indignados com a corrupção, com a impunidade e que querem construir um Brasil melhor. Obrigado. Muito obrigado, tá? Prazer tê-los aqui.